Queridão, queridona, apresentação de mais um vídeo pra você, na verdade, apresentação de mais um imóvel, né? E hoje é diferenciado, viu? Hoje eu estou no condomínio Aldeia da Praia, o condomínio mais requisitado e mais luxuoso, considerado mais luxuoso do Espírito Santo, onde tem mansões aqui dos artistas, cantores, sertanejos, grandes empresários, e eles têm casas, na verdade, mansõezinhas na Aldeia da Praia. E hoje eu vou apresentar pra você uma casa fantástica, são seis quartos, sendo quatro suítes e mais desse. A casa é fantástica, tem lazer completo, vou mostrar em detalhes pra você agora, vou fazer um vídeo em primeira pessoa aqui, vou te apresentar o máximo de detalhes possível e eu estou aqui a poucos metros da praia, 500 metros aqui do mar, você vai caminhando aqui pro mar, aqui da Aldeia da Praia. E como é um condomínio fechado, você já conhece o conceito, portaria 24 horas, Honda 24 horas, então tem uma segurança e tem um lazer também excelente, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, já foi, já demorei demais, já enchi a bola do imóvel demais, vamos lá pra você conhecer esse imóvel espetacular. Então, olha só, o mar tá logo ali, ó. Então, essa é a entrada, a entrada pra você entrar caminhando na casa e aqui as entradas pela garagem, então aqui coberta, aqui ó, com três vagas de garagem totalmente coberto, tá bom? E aí você também tem acesso por aqui, ó, pra colocar mais carros, tá bom? Dá pra colocar ainda mais uns quatro, cinco carros aqui de forma descoberta, tá bom? Então, eu vou mostrar pra você, vou apresentar pra você, agora eu vou subir ali pela entrada de caminhando, pra você acessar caminhando a casa, tá legal? Então, vamos lá. Olha só, a entrada toda em granito, a passarela toda em granito, e essa parte suspensa aqui é o lazer. Então, a casa, o terreno é acidentado, como a aldeia da praia, tem poucos terrenos que são planos, a maioria é acidentado, então dá a possibilidade de construir uma casa com uma arquitetura muito bacana, assim ó, com a vista para o mar, para as montanhas aqui no caso, a vista para as montanhas, olha só. Aqui é a área de lazer, olha só que agradável que é. Essa casa, ela deve ter aí os seus 15, 40 anos, então é uma arquitetura, mas é clássica, tá? É uma casa contemporânea, uma casa clássica. Então, olha só, que legal, essa piscina aqui ó, formou um L, ó, que topo que é. E ali é a churrasqueira, espreguiçadeira aqui ó, e a outra piscina aqui ó, que faz outra parte da piscina, faz um L. E ali ó, a área de churrasco, mostra para você, e essa é a frente da casa, aqui é a parte mais social da casa, as partes mais íntimas, tá bom? Churrasqueira com a sauna, e mais o banheiro para poder atender a demanda aqui da área de lazer, tá bom? Olha só, que legal, muito show, né? Ó, casa muito bem cuidada, jardim muito bem feito, muito bem cuidado, faz por manutenções preventivas, corretivas diárias. Então, a casa, assim, é um modelo clássico, mas está impecável, pronto para você vir, para morar, ou para passar os finais de semana. Bom, ou pode dar uma repaginada também, a localização dela é muito boa. E o piso da casa, que bacana aqui ó, todo em granito. A casa, ela é toda em granito, ela foi toda na época, que era a tendência, né? Então, foi utilizada essa arquitetura, o que tinha de mais moderno na época, era esse granito, então é o que foi utilizado. Olha só, sala aqui de estar, com dois níveis, dois ambientes, muito legal. Olha só, a pessoa que está aqui, está interagindo com quem está aqui embaixo. Muito interessante. E ela tem uns janelões, você abre, e aí circula a ventilação, muito legal. Olha só, pé direito alto, porro e madeira. Casa não tem cheiro de mofo nenhum, você pode comprovar isso, agendando uma visita. Que não vai ter, que não tem cheiro de mofo. Aqui é uma sala de jantar, né? Um local reservado, mas reservado para fazer as refeições diárias, né? Aqui o banheiro, um lavabo, para poder atender a demanda da sala, e da sala de estar, e da sala de jantar. A casa é muito grande, tá? Olha só, cozinha bem ventilada, clara, uma ventilação natural, uma claridade natural muito boa. Então, aqui uma dispensa grande também. Vou dar uma acelerada aqui, para não ficar muito grande o vídeo, tá? Então, aqui, ó, aqui embaixo tem um depósito. Olha o tamanho da garagem, para você olhar de um outro ponto de vista. Aqui embaixo tem um depósito, embaixo dessa escada. Eu vou lá te mostrar. É um depósito, né? Deve ter coisas muito interessantes lá. Aqui, uma área de serviço, ó, com tanque. E aqui, um quarto, uma dependência completa de empregado. E temos uma vista parcial para o mar ali, ó. Bem interessante. Ambiente muito agradável, muito gostoso aqui. Condomínio fechado, né? Traz esse requinte da natureza, muito agradável, né? Dá a sensação de estar próximo à natureza. Aqui, ó. Olha só, que legal. Aqui, você consegue ter um ponto de vista, do lado direito e do lado esquerdo, ó. São os afastamentos da casa. Aí, ele colocou esses vidros aqui, para dar uma sensação de um jardim de inverno. E a natural, né? Realmente, é da casa. Você consegue visualizar o lado externo da casa e está muito bem cuidado. E aqui, a outra parte da casa, que é a parte íntima. Então, aqui embaixo, tem dois quartos. Na verdade, é uma suíte e um quarto do solteiro, que foi feito uma sala de TV. E lá em cima, são mais quatro quartos. Tá joia? Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro quarto, que é uma suíte. E é, foi, está sendo usado como sala de TV. Tá bom? A casa precisa passar por uma repaginada, se você quiser. Mas, se você não quiser, você pode usar, que está tudo muito bem conservado, tá? Ó, o banheiro. Que compõe a suíte. Grande. Muito legal. Muito bom. Todos os filmes da época, dos anos 90, se eu não me engano. Precisa realmente não repaginar. Tá, e aqui é um quarto. Um quarto de frente aqui para o Nordeste. Nordeste, sol da manhã. Bem ventilado demais. Claridade da casa, muito boa. Vale muito a pena conhecer, tá? E essa casa, ela está a preço fantástico, tá? O menor preço de casa na aldeia da praia hoje. Você tem ideia, um terreno na aldeia da praia é na média de 2 milhões e meio, 3 milhões, dependendo do local. Aqui em cima, eu subi a escada. Aqui é a suíte master. Enorme suíte. Grande demais. Tem um close, já vou te mostrar. E ali, de frente para o sol da manhã. E dá uma vista para o mar. Olha só. Que legal. A vista daqui. Pronto. Quadra aqui, mas não faz parte da casa, tá? Vamos lá. O primeiro... A primeira suíte. Aí embaixo uma. Aqui duas. Essa é a master. Aqui um closet. É o banheiro que compõe a suíte. Aqui um mezanino, né? Muito bem ventilado. Aqui é o quarto. O próximo quarto. Então, três quartos. Aqui um banho social. Que esse banho social, é interessante, que ele também transforma aqui na suíte. É na desse. Tá? Então, ó. Vamos contar. Um quarto lá, com a suíte master. Dois aqui. Três. Quatro. Cinco. E essa é a outra suíte. Tá bom? Aqui, ó. Muito legal. Então, saindo aqui, ó. Aqui da suíte canadense. Bem interessante. Então, vamos lá. Voltando aqui pro mezanino, só pra gente contar novamente. Olha só. Ali é um quarto. Que é a suíte master. Que eu acabei de mostrar pra vocês. O segundo quarto aqui. Aqui o banho social. Terceiro quarto. E aqui, o quarto quartos. Que é uma suíte também. E lá embaixo, mais uma suíte. Que é onde está a sala de TV. Tá bom? Então, ó. Vista bonita aqui também, ó. Muito legal. Uma vista pra área de lazer. Você consegue ter uma visão ampla do condomínio e das casas. Mas muito verde. Uma vista muito boa. Pras montanhas. E muito bem ventilada a casa, tá? E a localização aqui é muito boa, tá? Não é tão próximo da portaria. É próximo da praia aqui. Tá bom? Queridão, queridona. Essa foi a apresentação aqui da casa. Se você quiser saber mais detalhes. Valor de condomínio, IPTU, tamanho. A descrição vai estar aqui no vídeo. Você pode clicar aqui embaixo. Vai ter link para o nosso site. Um link direto para o WhatsApp. Para você tirar qualquer dúvida sobre a casa. Ou agendar uma visita. Tá bom? Um forte abraço para você. E aguardo a sua visita aqui. Para a gente conhecer essa casa fantástica. Aqui na aldeia da praia. Forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. E dar um like. E apertar as notificações. O sininho para você receber as notificações. Sem mais. Forte abraço. E até mais.